Vem conversar, Hoje é um dia lindo, Vem dialogar, Continuar sorrindo, São coisas da vida, Não fique tão zangada, Subidas e descidas pela nossa estrada, Eu gosto de curvas, Você de minhas vetas, Geralmente ela está certa, Você gosta de rua, Para a coberta, Amor, deixe a janela aberta, Que eu vou chegar, Vem conversar, Hoje é um dia lindo, Não precisa gritar, Eu estou ouvindo, Você está cansada, Diz que a vida dura, Eu por outro lado, Acho que é quadratura, Ditadura da razão, A dita cuja da emoção, A perseguida da paixão, A gente vive é de ilusão, Fala que a culpa é minha, Diz que eu não dou bola, Deixa tudo quadrado, É que não bola, É lá pro cheiro do dia, Eu com o perfume da noite, Pelo menos, A gente se importa, Vem me beijar, Não fique triste, Não tranque a porta, Janela aberta, Eu vou chegar, Não fique triste, Não tranque a porta, Janela aberta, Eu vou chegar, Vem me beijar, Vem me beijar, Em me beijar, Se inscreva no canal Se inscreva no canal